Aqui na capital, Juan Renan, Pedro de 28 anos e Suelen Ramos de 18 anos foram levados para o trauma. Vamos acompanhar? Um casal estava na comunidade Riachinho por volta das 14 horas e 30 minutos. Um veículo de cor preta se aproximou deles e começou a disparar. Pedro Renan, de 28 anos de idade, que já tem 12 mandados de prisão em aberto, ele sofreu vários disparos em membros inferiores. O mesmo acontecendo com Suelen Ramos, de 18 anos de idade. Ambos foram trazidos aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, por meios particulares. Pedro Renan, de 28 anos de idade, após ser atendido no Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, ele foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios, onde será apresentado a autoridade policial e, em seguida, a Justiça. Nós apuramos que a jovem Suelen Ramos, de 18 anos de idade, foi vítima de uma bala perdida. Os tiros eram direcionados a Pedro Renan e não para a jovem que estava nas proximidades de onde ele estava. Com imagens de Vital Vaz, Washington Luiz, para a TV Arapã. Washington, um grande abraço a você, Washington Luiz. São 777, 777. São 777.